Oh glória a Deus, oh aleluia, seja renovado nesta manhã meu querido, como foi ministrado nessa canção há uma nuvem de glória sobre a tua vida em nome de Jesus, é o seu interior sendo renovado, é você sendo transportado sim para outro nível, é você crescendo na graça, no conhecimento, o seu Deus te renovando, te aperfeiçoando, oh trazendo vida para você e vida em abundância, oh aleluia, 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 vem, vem Espírito Santo de Deus, oh Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação e a ti me renderei, se ao teu lado estou, se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei, levanta suas mãos, o mais alto e cante, oh Tu és santo, oh Senhor Tu és digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás, do céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia, só em ti confiarei, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, aleluia, 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 o nosso Deus está vivo, diga glória a Deus, Tu és a minha luz, tu és a minha salvação e a ti me renderei, aleluia, se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, segura em tuas mãos, eu nada temerei, abre o seu coração e cante, oh Tu és santo, Tu és santo, oh Senhor Tu és digno de louvor, Pega as tuas mãos, mas salto, declare, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia mudarás, do céu para nos buscar, para sempre reinarás, Reinarás, mais uma vez, oh Declare só, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia mudarás, Do céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia, Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, maranata, ora vem Senhor Jesus, Lega a sua voz, aleluia, vem Jesus, vem Jesus, maranata, ora vem, oh Aleluia, vem Jesus, aleluia, vem Senhor, vem Jesus, maranata, ora vem, oh Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia mudarás, Do céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia, Comece a agradecer a Jesus, por esse momento na tua presença, oh, já deu glória a Deus hoje, meu irmão, oh, já disse o Pai, eu te amo, eu te adoro no fundo do meu coração, vai glorificando, Diga obrigado Senhor, eu te exalto, eu te louvo, eu te adoro na beleza da tua santidade, vamos aplaudir a Jesus, Bem forte que o nosso rei merece, dá aquela glória bem forte para o Senhor, fica à vontade o Senhor assenta,